Foram aproximadamente 8 horas de intenso trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros para conter um incêndio em um matagal no bairro Cantagalo, em Parnaíba. De acordo com informações, era por volta de 10h30 da manhã desta quarta-feira quando populares ligaram para os bombeiros informando que um terreno estava pegando fogo nas proximidades da Capitania dos Portos. Populares informando que tinha um princípio de incêndio no Cantagalo. E de imediato nós nos deslocamos para o local, chegando lá confirmamos a veracidade do fato e chegamos a realizar o combate no início do incêndio. Só que vegetação de grande quantidade e o vento também muito forte e fez com que rapidamente se alastrasse esse incêndio. E aí tivemos que tomar várias frentes de combate para poder solucionar, ou para poder extinguir o incêndio, o que levou por volta de 8 horas de combate a esse incêndio. Segundo informações, o fogo só foi controlado no fim da tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal causa do incêndio foi de que um homem fez um fogo para preparar um alimento. Moradores afirmaram que isso é comum entre pescadores. Informações preliminares dão conta de que um popular fez um fogo artesanal para cozinhar alimentos. E aí que a partir daí esse fogo tomou grandes proporções, o que chegou a pôr em risco algumas residências próximas. Mas com o empenho da equipe, o auxílio também de alguns militares da marinha, nós conseguimos combater o incêndio e não ter tido nenhum dano maior a ninguém. O fogo atingiu este terreno aqui no bairro Cantagalo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, foram necessários cerca de 50 mil litros de água para conter as chamas. Devido ao incêndio, uma grande nuvem de fumaça cobriu o centro comercial de Parnaíba, o que gerou transtorno à população.